Fala meus amigos, Cristian Santos Scalpelando Cripto, olha só, esse vídeo aqui é a continuação do vídeo que eu postei há três dias atrás falando sobre a importância de vender na alta, parece simples, mas a maioria das pessoas esquece de tomar as ações necessárias para você poder realmente vender os ativos na alta, comprar na baixa, vender na alta, que é o que todo mundo quer, moral da história, nesse vídeo aqui postado há três dias atrás, se você não assistiu, assiste aí, aproveita já, curte esse vídeo, curte esse vídeo que você está vendo aqui agora e aquele vídeo que eu postei há três dias atrás também, e você confirma aqui se o que eu estou falando não faz sentido com o preço da Polygon Matique agora, então por exemplo, aqui nesse vídeo aqui, o preço do ativo estava exatamente aqui a 1,52, e eu faço esse vídeo justamente falando, lembrando você sobre a importância de pegar esses momentos de alta, de esticada assim no gráfico, e realizar lucro, é importante realizar lucro, eu acredito que você deva rodar, segurar as suas moedas para o longo prazo, mas eu acredito que ao longo desse tempo você pode pegar parte de suas moedas e praticar ali o swing trade, comprar e vender de vez em quando um pequeno percentual da sua moeda de forma a realizar um pequeno percentual de lucro ou ainda de dolarizar, de manter uma parte da sua carteira em dólar, que é muito importante também você ter capital em caixa para você poder comprar o ativo, recomprar o ativo no momento de baixo, que é exatamente o que eu vou fazer aqui agora, com o lucro que eu já obtive aqui nessa operação aqui de três dias mais ou menos, então deixa eu mostrar aqui, aqui na Binance, então estou aqui agora vendo o preço da Polygon Matic, nesse momento a R$ 1,35, então você viu ali que eu fiz várias vendas ali na casa de R$ 1,42 mais ou menos, a R$ 1,52, foram três vendas, eu posso olhar aqui no meu histórico, vamos aqui aqui ó, vamos aqui no trade, e vamos ver exatamente o que aconteceu aqui há três dias atrás aqui, com a Polygon Matic na minha carteira aqui, humilde aqui na Binance, beleza? então foram três ordens aqui que completaram, uma aqui na casa de R$ 70 Matic, R$ 34 Matic, R$ 32 Matic, ao total isso aqui dá R$ 70, R$ 30, R$ 100, R$ 136 Matic, mais ou menos, R$ 136 Matic, essa ordem aqui de cerca de R$ 100, R$ 99 em alguma coisa, essa outra ordem aqui na casa, essa outra ordem aqui na casa de R$ 50, R$ 50, e essa outra ordem aqui também na casa dos R$ 50, então eu coloquei no bolso aqui cerca de R$ 200, em Matic, vamos voltar lá na minha carteira, e eu tenho aqui R$ 100, e eu tenho aqui R$ 199,93 aqui disponível para trade, né? Se eu fosse recomprar essa mesma quantidade de matic hoje, eu pagaria 136 matic, eu pagaria aqui cerca de 184 dólares ponto 45, né? Então essa diferença aí para os 200 dólares, para os 199 que está aqui, deixa eu colocar aqui, bom, arredondando aqui dá cerca de 16, 15.5, cerca de 16 dólares aqui de lucro nesses 3 dias, que corresponde aí a cerca de 8% de lucro em 3 dias com uma pequena parte do capital que tem na minha carteira. Então, obviamente, se eu tivesse feito trade com todas as maticas que eu tinha aqui na minha carteira, eu conseguiria um montante aqui bem maior. Mas como eu estou falando, a ideia aqui é você manter, fazer o hold das suas moedas que você acredita aí nos fundamentos do projeto e ao mesmo tempo você aproveitando oportunidades como essa que o mercado vai dando para você realizar lucro. Porque aí quando o mercado cai, você acorda com aquele mercado no chão, você consegue recomprar seus ativos e ter um lucro maior no futuro, na retomada do mercado, porque isso é cíclico, acontece dessa forma o tempo inteiro. É só olhar o gráfico, inclusive, só olhar o gráfico aqui rapidinho, então aqui a gente está justamente aqui na parte onde eu faço o vídeo, cerca de 1,52, chegou a bater 1,56. Eu falo para você ir fazendo, na verdade eu falo o que eu faço, costumo fazer, que pode servir para você, não tome isso aqui como dica de investimento, mas eu estou compartilhando aqui as minhas estratégias aqui para poder realizar lucro ao longo do tempo e sempre conseguir aumentar o meu número de moedas ou colocar algum capital no bolso, porque volta e meia aqui eu inclusive saco aqui alguns trocados aqui das exchanges, beleza? Então aqui eu estou justamente nesse topo aqui, olhando aqui nas linhas de Bollinger, por exemplo, dá para ver claramente aqui que o preço está muito acima da linha aqui de preço mais alto, da linha média de preço mais alto, mostrando aqui, evidenciando que o preço do ativo está demasiadamente caro. E nesse momento o mercado sempre vai buscar o preço médio, o preço justo, nesse momento o que acontece aqui, o que na minha cabeça vai acontecer em seguida e é o que acontece, é o que aconteceu, olhando aqui para o gráfico, aqui três dias depois, que o preço atual do ativo ele sempre vai buscar a linha de preço médio. Isso ocorre, cara, no gráfico o tempo inteiro, o mercado funciona dessa forma, ninguém quer pagar caro demais num ativo. Depende do motivo, cada pessoa tem o seu motivo, mas no geral ninguém quer pagar mais do que um ativo vale. Todo mundo quer pagar o preço justo do ativo. E quando o ativo está barato demais também, a tendência também é que, em algum momento, o preço daquele ativo vai se ajustar, vai se corrigir. E tendo demanda, se a demanda existir, o preço do ativo vai voltar novamente para um preço justo. E à medida que há escassez, o ativo vai para um preço mais alto. Basicamente, se você entender como é que funcionam esses princípios básicos do mercado, de uma negociação, você consegue identificar se é uma hora boa para poder vender ou se é uma hora boa para poder comprar os seus ativos. Bom, beleza. Agora que eu vendi aqui na alta, eu vou recomprar a parte desses ativos num patamar de preço mais baixo aqui. Beleza, então é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou aqui no buy, né? E eu vou recomprar aqui uma parte dos ativos nesse preço aqui, né? Então eu vou comprar aqui agora. Comprei 75 dólares aqui de poligomática numa faixa de preço menor, realizando aquele percentual, parte daquele percentual de lucro ali, né? Que eu identifiquei, né? E eu estou deixando mais uma outra parte aqui, ainda na minha carteira dolarizada, porque eu vou observar mais o mercado, né? Para poder comprar numa oportunidade melhor, né? Enfim, é isso. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir. Se inscreve no canal que você tenha sucesso investindo em criptomoedas. Valeu. Abraço. Fui. Tchau. Tchau.